Pare de Poconete que, como nós, temos um compromisso histórico com a saudade com a saudade de nós. Andando pelas ruas, a gente percebe uma grande maioria do mundo totalmente alegre, que é transmitido a grande mão do nosso pensado. Mas a gente percebe também que a gente está em força do século recente dele. Agora, já de lá, também alguma coisa não tenha acontecido bem e talvez ele tenha gostado de alguma coisa que a gente fez. A gente não pode viver um companheiro com uma liberdade. Não temos que tentar conquistar para que no dia 28 venha de ordem do companheiro. que no dia 28 não tem isso para todos os candidatos que tem jeito do meu país. Se você ainda está aqui no compromisso, olhando o olho no olho, porque é o mesmo olho que a gente está com uma pessoa que está no time, e o povo pobre não tem jeito que o país não merece um político mentiroso. Eu não vou para a falta de ninguém, mas tem um companheiro aí que está concorrendo com o Dr. Nelson que disse que ele bateu. Mas é uma rua, que eu jamais me avisar com ele. porque ele não tem jeito de vergonha. Ele tem uma palhaça, uma vergonha negra. Então, ele não tem jeito de vergonha. Mas agora, ele colocou uma mentira sódica que foi o amor dele que ele não fez sua vida. Aí, agora, a nossa família que tiraram foi outra. e não tem partido com o povo se for só para uma família. O povo da família que atenta aos interesses que estão a vergonha do povo será comércio. Vocês me ajudaram a criar neste teste. Mandejam, companheiros e companheiras. Nós temos três dias por a frente. Três dias que a gente não pode quitar vitória antes do teste. eles são, a gente só ganha e cuida a coisa. É porque a gente fica cotidante. É porque continuamos ligando a nossa cabeça bandeira, o nosso treino, a nossa bandeira, a bandeira dos partidos aliados. Porque nós não queremos vergonha que a gente não queremos ganhar todas as ruas. Só temos história. E o nosso partido já fez. é só isso. É só isso. A qualquer cidade não tem um erro. Que a gente não vai entender o que é o que é o melhor do que é. Nós não temos responsabilidade. Já só o desejo é um fracassado que não fez a coisa que se prometeu. Mas, quando a gente tem um pretende que não foi que não fez a coisa que se prometeu, a gente não vota do pior. A gente vota do melhor. E o menor é o melhor do que é para a família. A gente que meus companheiros me acompanha. Eu quero que me lembre. Eu quero que vocês que sabem de há 20 séculos eu compro eu compro o tempo. Primeiro que há 20 séculos há 10 anos que eu queria que ele foi para os que ele na minha família. a gente tem um estudo que são que são completas 60 e 70 e portanto a gente tem um meio que a gente tem que se vai a gente a gente a gente a gente a gente a gente Esse seu aniversário, o seu dia, o Natal divã, e o seu dia, o seu dia, o meu dia, o seu dia, o meu dia, o seu dia, o meu dia, o meu dia. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora A, G, U